Música E aqui é o nosso canal Música 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 Muito boa noite Para você que nos ouve Através da IlhaBelaWeb.com.br Para você que nos ouve E nos assiste através Da página do Facebook da IlhaBelaWeb Ou da minha página Pessoal Aqui quem fala é Cacau E a Ti está no ar Mais um programa onde a conversa não faz curva Aqui o papo é reto Música 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 Oi e hoje dia 25 de abril de 2021 26 26 hoje é Dona Ivone Se não é Dona Ivone na minha vida O que que seria de ti né Tenho o grande prazer De receber aqui nos estúdios Da IlhaBelaWeb A presidente da Câmara Municipal IlhaBela Vereadora Diana Almeida Muito boa noite Presidente Como é que vai? Boa noite É um prazer Estar aqui com vocês Novamente Tudo certo E vocês Estamos bem aqui de mudança Trabalhando bastante Parabéns pelo novo espaço Pela nova mágia Tudo muito bacana Eu te falei nisso né Mas quero te cumprimentar aqui na hora Parabéns Aproveito que te convido Pra retirar a máscara Ah sim E convidar também Os nossos ouvintes A acessarem O novo portal de notícias Aqui de IlhaBela Quem? Tem alguém na porta Meu pai Opa Por favor Vamos entrando A Diana me expediu Seu pai Tudo bom? Moreno Seu Moreno Muito boa noite Por favor sente-se E acompanha a nossa entrevista Como vai? Tá bom querido Prazer é maior de ver Estava comentando Seu Moreno O senhor não pode deixar De acessar na internet www.ilhabelaweb.com.br É o nosso novo portal De notícias Aqui do litoral norte Estamos com um portal Super bacana Você vai ter esse portal Aqui São Moreno Muito interessante Esse aqui é o nosso portal Para todas as notícias Em primeira mão Com os nossos amigos Enfim Então está aqui o convite Ah que legal Vocês mudaram o lugar Mudamos de endereço Mudamos de visual Mudanças totais Aqui é a verdade Maravilha Estamos juntos Estamos juntos Diana 100 dias 100 dias Eu conciliar Eu conciliar O que eu sempre digo O papel de vereadora Com o papel de presidente Que eu considero Que são duas coisas distintas Certo dia Eu estava com o Tato Lá de Caraguá Que é presidente da Câmara Já por inúmeras vezes E ele disse pra mim Assim Diana Se prepara Porque o presidente da Câmara É o vereador dos vereadores E realmente é isso Eu procuro atender Os vereadores Entender a dificuldade Que eles estão tendo Enfim Fazer essa mediação Também com o governo E tem o papel De gestão da Câmara O papel de gestão Integra da Câmara Que também é muito importante Dos funcionários Do funcionamento A gente conta aí Com funcionários Que estão há muitos anos Na Câmara E que facilita muito O trabalho Que são excelentes Funcionários Inclusive Você não convida Uma mulher assim No sofá Com o Marcos Angelo Já O Marcos Eu Olha Quando eu Venci a eleição Eu me lembro Que a gente foi Eu e o vereador Edilson Na Câmara E o meu desespero Era o Enxeta Continuar E aí eu lembro Que a gente foi lá E eu falei assim Edilson Eu preciso pedir Para ele Pelo amor de Deus Para ele não se aposentar E foi muito bacana Ele recebeu a gente E eu falei Enxeta Pelo amor de Deus Fica mais um pouco Porque A gente precisa de você Eu digo Que o Enxeta Ele já promove O Tenci Não Ele é Patrimônio A Câmara Municipal Ele é da Roberto A Carol A Carol Ela é Assim Eu sempre falo Ela tem um profissionalismo Absurdo Sim E a Câmara Você sabe Ela só tem a Câmara Ela é casada com o Clayson Porque ele é meu irmão Então Irmão de coração Sim Eu considero o Clayson Um irmão que a vida me deu Então ela é de perda Nossa A Carol admira muito O trabalho dela De verdade Sempre admirei Porque eu sempre acompanhei De uma forma ou de outra Mas lá como presidente Ela tem auxiliar no mundo Todos os funcionários E aí tem o desafio Que eu te falei Como vereadora Então assim Agora a gente está Num período Que a Câmara Está no horário Reduzido De funcionamento Amanhã a gente vai ter Uma sessão extraordinária Para botar um projeto De resolução Para quando entrar Na fase laranja A gente melhorar Um pouco isso Porque o atendimento Fica das nove a uma As nove a uma Da segunda a sexta É e está sem atendimento Ao público Então está muito difícil Para o vereador Às vezes a gente vai Numa visita Vai na prefeitura Vai numa secretaria Pela manhã E quando você precisa ir lá Para fazer os ofícios As indicações Daquilo que você fez O trabalho de campo A Câmara está fechada Então o trabalho Tem sido mais difícil Amanhã a gente vai ter Essa votação Com certeza vai ser Uma votação Que vai ser aprovada E aí a gente pretende Voltar ao horário normal Com atendimento De duas pessoas Só a razão do Covid Para evitar aglomerações E tudo Perfeito Eu fui levar um pessoal Passear de barco Domingo Acho que foi um domingo Sim E me chegou Já no final da tarde Uma mensagem Com o prefeito Antônio Luiz Colucci Dizendo que tinham acabado De sair em uma reunião E tinham liberado Eles decidiram Juntamente com o pessoal Da saúde Com o pessoal do comitê Da saúde Com a secretária Lúcia Liberaram 25% Das mesas Para colocar nas trahas Dos nossos piores Então a gente vê Que a Bela A gente comentou isso Na sua entrevista Realmente nós Graças a Deus Vivemos uma Uma fase diferente É uma realidade Totalmente diferente Isso é bom demais Sim Como é que você está Mais de 30 dias Né Cacá Sem nenhuma morte Né Verdade São momentos muito Favoráveis São Antes da gente Entrar Nesses 100 dias De cama Falando da Covid Todo mundo Gosta de ouvir Opinião Das autoridades Como é que você tem visto Tanto tratamento Atendimento Dos munícipes Aqui em Iriabela Olha Olha Eu acho assim Que primeiro Eu entendo Que o posicionamento Do prefeito Com relação A questão Do enfrentamento Do coronavírus E da própria Regulação Do estado O prefeito Ele não segue O plano São Paulo Do fechamento Enfim Eu acho que Isso é uma atitude Que mostra Muita gama Da parte dele Muita coragem E cada dia Que vem passando A gente analisa Que essa é a atitude Correta Porque querendo ou não A gente precisa trabalhar A população Precisa trabalhar E se isso estiver Aliado Com a vigilância Com os protocolos De saúde Com números Reduzidos Do coronavírus E da contaminação Eu acho excelente A Câmara Inclusive A gente tomou Várias medidas Em conjunto Nós temos Dentro da Câmara Foi instituída Uma comissão De assuntos relevantes Para tratar Do coronavírus E a gente tomou Várias ações A gente teve Várias ações Em conjunto Com participação De todos os vereadores E delas Quase 90% Teve aceitação Do executivo E foi Em benefício Da população Uma delas É a barreira Sanitária Que foi instituída Foi feita Medida Pela Câmara Com relação A questão Do exame Do PCR Até que a gente Conversou Aquele Conceder benefícios Então o estado Deixa de arrecadar Acaba Favorecendo Ajudando O munícipe Mas aquela ajuda Ela não é Percentualmente Favorável Eu queria ganhar Antes Sem dúvida Então assim Acaba sendo Algo que a gente Não consegue A população Mesmo que ela Receba um benefício Ela não consegue Pagar o aluguel Fazer a alimentação Correta da sua família E manter a vida No normal Então acho que O que a população Quer É trabalhar Você sabe que Na sexta-feira Quando o Daniel Teve aqui Foi comentado Inclusive A participação De vocês Vereadores Vocês autorizaram No executivo A essa ajuda De custo Para as famílias No cardíaco Mais de 500 reais Durante três meses E ele foi questionado A respeito Tanto dos empresários Quanto das pessoas físicas Que não estão No cardíaco E devido Ao covid Estão enfrentando Dificuldades financeiras E ele antecipou De primeira mão Não sei se Já conversou isso contigo Mas deve estar mandando Daqui a pouco Um projeto Para a Câmara Mas nós teremos Um cadinho Né É Na cadinha Nós teremos Uma Um refino Desculpa Teremos um refino Né Para aqueles empresários Os microempresários Os pequenos empresários Que estão devendo impostos Eles possam Acertar a sua vida Como ofício municipal Abatendo Juros e multa E também Haverá Uma Anistia Para as pessoas físicas Que também Tem Quem não está passando Problema Financeiro Então nós teremos Essas duas Ações Da prefeitura Que obviamente Passarão Pela Câmara Municipal Mas que eu acho Que serão Muito importantes Para todos nós Munícipes de Iliabel Porque realmente É uma fase Muito complicada E sobre o exame De comida Eu questionei o Toninho A respeito Do exame de PCR Porque conversando Com outros Com outras pessoas Que trabalham Na área do turismo Nós percebemos Que houve uma diminuição Grande De procura Tanto de passeios De hospedagem E como ele Mas é o do PCR Do PCR Aí o Toninho Falou que O PCR Foi uma Uma exigência Assim Entre aspas Do grupo Da saúde Do pessoal Da saúde De Iliabela Justamente Porque Para poder abrir Então abertura maior Nosso comércio Nos nossos hotéis Então foi uma Meio que uma exigência Esse teste do PCR Da saúde Porém Como deve Continuar Ele vai fazer O novo decreto Então aí Sugerir para ele Fazer como Faz o prefeito De São Sebastião Felipe Augusto Que disponibilizou As Os exames De teste rápido Na sua São mais acessíveis Na prefeitura Bancando Então o turismo Não houve Aquela queda E aquela coisa Não é presidente Quem está doente Quem está testou positivo Não tem que vir Para Iliabela mesmo Mas não tem que ir Para lugar nenhum Fica em casa Se tratar Se cuidar E não passar Covid para os outros Então sou 100% Favorável A barreira sanitária Achei sensacional Comentei Eu cobrei isso Da gestão Passada Várias vezes No programa Papo Certo Muitas vezes Cobri o secretário Falça Nada disso Quem está doente Não entra Quem está bem Entra Simples assim Acabou E a gente consegue Preservar e culpar A saúde da nossa população Eu estou procurando um projeto Aqui para ler para você Mas vamos dar segmento Vamos Que fala a respeito Dessa isenção também Mas eu vou Falar um pouquinho mais para frente Porque eu estou pedindo para eles Me mandarem aqui E a gente pode até divulgar O que foi votado na última sessão Perfeito Vamos falar em sessão Vamos falar nas últimas sessões Nesses 100 dias Eu vou dividir A pergunta que eu tenho para te fazer Primeiro Eu vou perguntar a respeito Da Diana Da vereadora Diana O que a vereadora Diana Peço que ela faça um balanço Seus projetos Suas indicações Seus entendimentos Em seguida A gente vai ver a presidente Diana Que vai fazer um apanhado Daquela Que foi feita pela Câmara Dos nossos outros vereadores Então Cacá Na verdade assim Eu tenho muitos projetos Inclusive Projetos de campanha Que O meu grande sonho É terminar esse mandato Com boa parte Desses projetos implantados Que são projetos Que vêm sendo construídos Na minha história de vida mesmo Que eu pretendo trazer Para o Legislativo A grande questão É que a gente tem limitações Inclusive De entendimentos Jurídicos Que muitos dos projetos Acabam não podendo ser Apresentados pelo Legislativo E a gente precisa De um auxílio do Executivo São projetos Que geram espelho Enfim Então os principais projetos Que eu gostaria Que eu tenha Muita convicção Que a gente vai conseguir Implantar Eles têm essa Alimentação Então são projetos E são projetos E são projetos Que assim O que eu estou fazendo Nesse momento Estou estudando Orçamento Vendo em que secretaria Exatamente daria Para ser implantado Conversando com os secretários Mostrando a viabilidade Desses projetos Mas muitos deles Eu pretendo Em breve Conseguir apresentar No meu Nesses 100 dias A gente apresentou Até estou com uma Corlinha aqui 39 ofícios 20 indicações E 17 requerimentos 26% É um tabu ainda Para muitas meninas Conversar sobre Menstruação Com os pais E elas acabam Não frequentando A escola Nem contando Para os pais Que não estão indo E aí geram Outros problemas Crianças Meninas que ficam Nas ruas E assim Existe Uma antecipação Conforme a gente Vai tendo A evolução da mulher Uma antecipação Da menstruação Então hoje As meninas Começam a menstruar Com 9 e 10 anos Meninas na rua Então Eu acho que é um projeto De extrema relevância Ele tem essa questão Também Da propositura Dele Mas eu estou insistindo Estou brigando Estou vendo aí Questões jurídicas Novas Para que a gente possa Até pegar Um entendimento No Supremo Que eu acho Que é bem interessante Que nos ajuda Com relação a isso Foi feito Uma defesa minha Que isso na verdade É uma bandeira antiga Que é o programa De atendimento Dos pacientes Da hemodiálise Então assim O meu grande sonho Que eu não me escondo De ninguém É que nós tivéssemos Em Ilha Bela Uma clínica De pacientes Para tratamento Desses problemas renais Então para o tratamento Da hemodiálise É o seu sonho De todos os pacientes Dos familiares Que são saindo da cidade Para fazer Aquelas horas e horas Com uma parede Quatro horas Então quer dizer A pessoa já está Com um problema Já está cansada Já está debilitada Ainda tem que viajar Acordar cedo Enfim Sem dúvida Seria Assim Uma maravilha Um sonho realizado Para todos os pacientes Aí assim A grande questão A gente teve Várias conversas Com a Secretaria de Saúde Com a doutora Lúcia O pessoal da equipe técnico Henrique A doutora Sônia Cidinha E eles Sempre entenderam Muito bem A necessidade E a demanda Porém Existe uma questão técnica Muito importante Que a gente Quando está No setor público A gente precisa compreender E quando você Absorve um tratamento Desse Você não pode abrir mão Apesar de ser um tratamento Para poucas pessoas Ele é extremamente Complexo Eu estive visitando Até fiz um vídeo No meu Facebook Na época Eu estive visitando A clínica do Ened Então assim O tratamento de água É surreal Demora meses Para você conseguir A aprovação Porque a filtragem Do sangue Ela é muito complexa Não pode entrar Nenhuma bactéria Só você acaba Matando aquele paciente Então Existe esse processo Que para ser implantado Tem todo esse mecanismo E além disso Essa dificuldade De absorver o tratamento E depois Aí você tem que ter Enfermeiros competentes Para isso Então qual que é A nossa conversa hoje É tentar Juntar os pacientes De Ilhabela Que são 15 Atualmente Com os 100 pacientes De São Sebastião E aí a gente Traria o tratamento Para São Sebastião Já aliviaria muito Muito Porque assim Cacá Eles pegam A bálsia de manhã Por exemplo Das nove Chegam lá Dez horas Em Caraguá Em Caraguá Aí eles vão Para a pesagem Até eles serem Chamados Para entrar na máquina Demora cerca De 40 minutos Uma hora Mais quatro De filtragem Do sangue E aí não necessariamente Ele termina O tratamento Ele vai embora Na mesma hora Às vezes fica lá Mais uma hora E aí volta Às vezes pega Estrada com chuva Às vezes a balsa Está parada E a alimentação Que é dada lá É um a um Pão com manteiga E um copinho de café E aí assim Pacientes que tem Uma restrição alimentar Tem que investir Dinheiro para comer Lá não tem nada Aqui de alimentação Num restaurante Então eles vão Numa conveniência Do posto Comem um salgadinho Comem coisas que não podem Quando tem o recurso Para se alimentar Porque a maioria Não tem Isso não Três vezes por semana Três vezes por semana Três vezes por semana Então assim Imagina O paciente Sai na segunda Ele passa Por esse tratamento Quando acaba A filtragem do sangue Ele está Totalmente debilitado Enjoado Passa de mal Pressão baixa No dia seguinte Ele se recupera E aí no outro dia Ele já tem que ir Para o tratamento De novo Então começou A ser uma sentença Entende? Aí você entra Numa fila de transplante Então a ideia Cacá É a gente conseguir Trazer esse tratamento Então Além disso Esse foi um pedido Que foi feito Para a secretária Ela falou Olha Vamos nos unir Para a gente juntar Forças no litoral E conseguir De repente Forças com São Sebastião Para a gente implantar lá Falei tudo bem Secretária Porém existe ainda Uma possibilidade De melhorar A vida desses pacientes Através de um acolhimento Então eles precisam Passar por psicólogo Nutricionista Porque a alimentação Deles é totalmente Diferenciada E tem que ser balanceada E eles precisam Passar por esse Por esse acolhimento Lá na clínica O psicólogo Passa na frente da cadeira Na frente de todo mundo Eles não tem Para a gente falar Então Ela atendeu O nosso pedido Eu sou muito grata Por ela E foi inaugurado Inclusive Com restrições Por conta do coronavírus Onde era a sede Da pousada Carolina Ali do lado Da UBS Onde está a sede Do NASF Foi inaugurado Um núcleo Um centro De apoio A esses pacientes E outros também Mas os pacientes Da hemodiálise Hoje terão Acompanhamento Com assistente social Psicólogo Fisioterapeuta Yoga Terapia de florais Enfim Inúmeras terapias Nesses dias de intervalo Onde eles poderão Melhorar um pouco A condição Então eu fiquei muito feliz A gente foi fazer a visita Na semana passada O lugar é lindo E essa foi uma das conquistas Eu acho que doenças Que te tiram a qualidade de vida Elas desgastam demais Do ser humano Então tudo o que você pode fazer Para melhorar Para diminuir Esse trauma É muito bem-vindo Mas muito bem-vindo E só sabe o que é Quem passa por isso Sim Para ter ideia O que é Ter que ir três vezes por semana Praticamente você tem que parar A tua vida Você não consegue mais trabalhar Ah, vai ver os pacientes Não consegue trabalhar É muito complicado Então, poxa É muito legal saber O que é que você Nossas autoridades Estão olhando Pelos envelheiros Que possuem E tem um índice de depressão Né Desses pacientes Não deve ser pequeno Não É foco Não é fácil Mas enfim Tem outros Posso falar outras ações? Claro Um dos outros pedidos Que a gente fez Foi Para o Poder Executivo A instituição De um horário reduzido Para funcionários públicos Que são pais De pessoas com deficiência Vou te explicar o porquê Muitos pais Que tem filhos com deficiência Vivem Uma vida Dedicada A levar os filhos Nas terapias Normalmente são terapias No contraturno escolar Que são no horário de trabalho Então, às vezes Tem mães solteiras Que não contam Com o apoio Da família Por N motivos Às vezes moram sozinhas Aqui E o filho E o filho Também Muitas vezes Não aceita Que outra pessoa Não ser a mãe Ou o pai Leve Então, normalmente Esses funcionários Acabam Ou precisando Pedir a redução Na jornada de trabalho E essa redução Está prevista No estatuto Com a redução salarial Então, eles acabam Tendo prejuízo financeiro Ou acabam Enfim Ficando Devendo favores Dentro do executivo Assim, para o chefe Aí depois tem que cumprir Horas suplementares E aí isso acaba Prejudicando muito Quando você fala De pacientes Com deficiência Essa lei é apenas Para deficiências físicas Ou também Não, a deficiência Que tem um filho autista Sim, sim Um filho com problema Ele fala Exatamente A pessoa com deficiência total Muito legal A deficiência física Nem sempre Ela tem tratamento Às vezes a pessoa Não tem um membro Então ela não precisa Algumas vezes Normalmente vai na fisioterapia Mas às vezes nasceu E não faz acompanhamento Mas a deficiência intelectual Por exemplo Ou como A questão do autismo Que é uma condição Diferenciada Normalmente precisa De terapia E você É a mãe Sim Como é que está Seu filho? Meu filho está ótimo Está com 11 anos Frequenta a escola normal Ele faz a terapia aba Através de uma ação judicial E foi a terapia Que resolveu A nossa vida 50% Pais e mães Me fiz que tem autismo E não são poucos Não são poucos Sim Eu lembro Eu sou apaixonada Do menino Do Natan Do Marcos Maleta E ele me assiste todo dia Ai que benedinho Natan me pediu Ouçam A presidente Diana Veja Como ela conseguiu Dar uma qualidade de vida Melhor Para o seu filho No caso Precisou entrar Até que uma Inicialmente Se você não tem condições De procurar um advogado De pagar um advogado Tenho certeza Liga na Câmara Municipal Marca uma hora Com a vereadora Conversa com ela Ela vai te orientar Você vai conseguir Dar para o seu filho Para a sua filha Uma qualidade de vida Muito melhor E hoje As técnicas Incluindo o do Das questões da autista Estão tão avançadas Que a gente vê Eles levando Uma vida Praticamente normal Eu me lembro Há muitos Os anos 80 Quando teve aquele filme O que até ganhou Oscar Com o Eric Tom Cruise Ele tinha um irmão Que era o Dustin Hoffman Ele tinha um autismo Assim Ninguém Ninguém sabia O que que era Ninguém dava bola Ninguém estava nem aí Hoje não Hoje a medicina Aduliu muito E existe sim Métodos Existem terapias Existem tratamentos Que seu filho Com autismo Pode Ter uma vida Quase que do anual Então não cai dúvida Se tiver sobre isso Diana Além de ser Advogada Vereadora É ruim Então ela pode Dar um toque Ajudar Porque as pessoas Falaram assim Puxa a vida O que que eu faço Quando eu vou O que que eu faço A quem eu recorro Nessas horas Tem aqui É muito interessante Isso que você está dizendo Porque na verdade A terapia aba É uma terapia Que a gente não tem No SUS hoje E o meu maior projeto O grande sonho Que eu tenho É implantar Essa terapia No município Essa tem sido A minha conversa No executivo Porque É importante dizer O seguinte Cacá Eu não lembro Se eu falei isso Da última vez Que eu estive aqui A terapia aba Ela não é um método De terapia Ela é uma ciência E ela é assim A maior A terapia Que tem mais Evidência científica Né Pra pessoas com autismo E pessoas com deficiência Não só crianças Né Porém Ela é uma terapia Que precisa De uma dedicação maior E não são todos Os profissionais Que aplicam Então são profissionais Específicos Com formação Diferente das outras Terapias A terapia aba Ela trabalha Com muitas horas De tratamento Então por exemplo O Lohan Ele passa por 3 horas Por dia de terapia Né Então são terapias intensivas Mas que o resultado É muito bom E o que eu tenho Tentado levar Pro executivo É o seguinte É Essa terapia Ela é também Uma desoneração Do serviço público A longo prazo Sim Porque você acaba Criando Dando possibilidade Real Daquela criança Um dia Não precisar Tanto do serviço Do serviço social Né Então Talvez é uma pessoa Que não vai precisar De um benefício De prestação continuada É uma pessoa Que vai produzir Para a sociedade Vai ter condições De trabalhar Né Enfim Inúmeras possibilidades Que nós temos É Então é difícil ainda Assim Trazer essa ideia Porque é uma questão Muito específica Mas esse eu considero Que é um dos projetos Assim Mais importantes Que eu tenho O meu grande sonho É trazê-lo Para cá Eu tive na Câmara Dos Deputados Na semana passada Em busca de apoio Também De alguns deputados Para a gente conseguir Trazer isso Tive em Santos Na clínica escola Do autismo Que é uma clínica Voltada só Para terapia água Só atendida 120 crianças Com tratamento Assim De cinema E o meu compromisso É até o último dia De mandato Lutar para esse tratamento Chegar Até a vida Dessas pessoas Você tem o nosso apoio Obrigada E divulgar Falar Chamar o prefeito Lá Toninho Me ajuda aí Faz favor Estamos aqui Estamos aqui Para a família Para poder Contribuir Né Da nossa maneira Sim Porque sem dúvida É que nem quando você Quando o ator Adora falar isso Quando você investe Na coleta Desburgo Por exemplo Você está Coupando 4 reais Lá na frente Em tratamento De saúde Exatamente Quer dizer São coisas Que na verdade Você está Ainda com inteligência Quando você Combate Corta o mal Pela raiz Né O fruto ruim Não cresce Então o que acontece Não desenvolve Né Um grau Mais avançado No prazo Sim Então quer dizer É sempre melhor Você estancar O problema Algo Isso Estão sendo Duraindo E você Sabe que a diferença É muito grande Né Você pega Por exemplo Tratamento de saúde Para pessoa com deficiência Padrão pelo SUS É meia hora Por semana Então você pega A diferença Né Uma criança Que passa No psicólogo Por 30 minutos Semanais E que Às vezes Não tem Acesso Nem a isso Porque Às vezes O tempo é menor Às vezes Existe algum Horário desmarcado Para uma criança Que tem atendimento De mais ou menos 30 horas Por semana Então assim O resultado É muito diferente Muito mesmo E a nossa luta Tem ouvido aí Que provavelmente Esse pedido Vai ser atendido Também Muito bom E tem mais um pedido Que a gente fez Que é a criação De um núcleo De atendimento Aos pais Das pessoas Com deficiência É porque Muitas pessoas Se esquecem Que os pais Também precisam De atendimento Exatamente Porque existe Estresse Existe a depressão Existe a tristeza A fadiga E os pais Precisam Aceitação É muito difícil Exato Não é fácil não É muito difícil Você projeta Um filho Né E a gente Normalmente Eu sempre falo isso Quando você Tá grávida Ou quando você Vai ser pai De um bebê Você normalmente Pensa assim Ah, quero que seja Menino Quero que seja Menino Mas a gente Nunca pensa E se vier Com uma deficiência E normalmente A maioria das deficiências Elas são descobertas Com um pouco mais de idade Porque vai passando Aqueles marcos Do desenvolvimento A criança não fala Às vezes não Começa a dar No tempo certo Não se alimenta Corretamente E aí você começa Aquele processo De investigação E aí você busca Com todas as suas forças Terapias Para aquela criança E muitas vezes Os pais São esquecidos Eu não conheço Acho que nenhum pai Ou mãe Aqui de Gabela Que passa Por acompanhamento psicológico Eu mesma não passo E não passei E assim é extremamente necessário Porque a gente pega assim A criança com deficiência E a mãe com depressão Normalmente ainda tem mais um agravante O casamento acaba Porque você leva uma terapia Porque você leva uma terapia Normalmente essa terapia não é adequada Não funciona muito bem A criança não evolui Não consegue desenvolver E aquela frustração E aquela frustração É absurda Do casal E aí Um pai Sempre um Acaba jogando um pouco Da culpa E não está falando Porque você Acaba protegendo demais Ou olha Você tinha que estimular Mais e não estimula E aí vira Uma situação muito complexa Isso eu te falo Porque a gente ficou Três anos no núcleo Foram mais de 300 famílias acolhidas E 90% dos casos Era essa a realidade Então assim O poder público Precisa entender A complexidade Do que causa Uma pessoa com deficiência Numa família O impacto não é só na criança O impacto Em todo o núcleo familiar Então a gente tem tentado Essa é a minha principal bandeira A gente tem tentado Explicar para o executivo Porque só entende Quem tem Uma pessoa com deficiência O grande impacto Gerado na sociedade Quando a gente tem Uma pessoa com deficiência E que não é só Através do assistencialismo Que a gente vai resolver A gente precisa pensar Em políticas públicas Que tornem aquele cidadão Num grau mais leve Com deficiência E capacitar ele Para trabalhar Para estudar E para desonerar também A pessoa tem condições Hoje de ter o seu espaço Na sociedade Sim Às vezes Porque a pessoa tem Algum tipo de deficiência Não quer dizer Que ela seja inválida Pelo contrário Se ela for estimulada Se ela for bem tratada Se ela for Se ela for Preventar os psicólogos Tiveram uma boa alimentação Enfim Se ela for Realmente cuidada Direito Ela vai sim Vender com os frutos Para a sociedade Não tem dúvida É muito legal A gente ver Uma vereadora Porque é aquela coisa O vereador Ele tem Ele tem Mandato Ele tem O poder É muito bom Quando tiver Uma autoridade Que tem esse poder Na mão É diferente Por exemplo A presidenta da Câmara Chegar para o prefeito Chegar para a secretária De saúde E fazer uma reivindicação Como essa Diferente de uma pessoa Da sociedade Que não tem Essa aproximação E essa Essa autoridade Para isso E é tão legal A gente ver Que a nossa presidenta da Câmara Municipal Ela está atenta A esses problemas Então eu posso Parabenizar vocês É muito legal Ver o seu trabalho Esse seu trabalho Que não começou hoje Inclusive a sua eleição Tantos votos Récordes de votos Em Irabela Num caso do céu Isso aí veio Através de um trabalho Que você já tem feito Ao longo de alguns anos E as pessoas reconhecem Reconheceram o caso No dia da votação O seu trabalho E votavam em você Justamente Querendo Que esse trabalho Continue E até sempre Porque É muito difícil Eu vejo assim Uma família Que tenha Dificuldades financeiras O que passa Está acontecendo Conosco Sabe A Ivone tem A irmã Mais velha Minha cunhada Cleia E ela teve E o Pedro E o Pedro E nasceu Com problemas Muito sérios Muito sérios Já com quase seus Dois anos e pouquinho É de Irabela? Não Eles moram lá em Cotia Mas assim A coisa é muito Muito sério Já se falou Em parência cerebral Já se falou Em Indocifania De um médico Diz que É surdo É cego Então É muito complicado A gente Tive a dificuldade A Ivone Que fala Direto Para a sua irmã Dela Levar o filho Pelo atendimento E muitas vezes Uns dois Três meses Atrás E parou de chorar E parou de chorar Levou em vários médicos O SUS Lá em Cotia Cada médico Falou uma coisa diferente E poxa Médico Dá uma remédia De 200 reais Outro médico Outro médico Dá uma remédia De 300 reais A gente sabe Poxa Você não vai deixar De comprar o médico De seu filho Mas nos dias de hoje De 400, 500, 600 reais Vai No final Sabe o que era? Gases Nossa Pois é E essa moça Passou Em vários lugares Em vários Pessoal E no final Está ali O menino Fala o que era Só chorava 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 Gases Então a gente A gente que tem na família Uma criança Com deficiência A gente acompanha Essa minha cunhada Ela fala Muito mais Muito cansada Porque além de Um problema psicológico O Pedro hoje Deve estar com quantos quilos Hoje mais? O Pedro deve estar Aos Ele está grande Esse bichurro E é colo Deve ser uns 20 quilos A noite Então a gente vê O quanto sofre Uma mãe E quando existe O apoio Do poder público Sem sombra De dúvida É assim Um alívio Porque a gente sabe Que o socorro Vai vir Infelizmente No país Aqui no Brasil Quando Quando A autoridade Fala A coisa acontece Quando a população Fala Nem sempre acontece E a verdade Até que é um pouco Diferente do resto do país Mas lá em Coutinho A verdade é essa A verdade é cruel Muito cruel Você sabe que Uma outra coisa Que eu gostaria De destacar Também E essa também É uma das minhas Principais bandeiras Na verdade Três Também tem uma atuação Na área da educação A gente tem feito Até bastante Parceria com o Felipe O vereador Felipe Gomes Aproveito Para a gente conseguir Chegar no meio termo E eu tenho tentado Me dedicar bastante A essas tratativas E eu estou lançando Um projeto novo Chamado Elas Que é um projeto De união de mulheres E mulheres com representatividade Então a ideia Não vai nem ser Um projeto político Mas é um projeto Para que eu consiga Chegar onde meu braço Não alcança Então eu tenho Essa defesa No combate A violência doméstica Amanhã Inclusive vai ser votado As diretrizes Do combate A violência doméstica E a defesa da mulher Na câmara Um projeto meu E o projeto Elas A gente convidou Mulheres de vários Segmentos Que tenham Representatividade Para que elas Me tragam As demandas E a gente consiga Implantar isso Através de projetos De lei Requerimentos E que a gente Possa fazer Um balanço Da sociedade mesmo Daquilo que está Sendo pedido Pela comunidade Que a gente Não tem tanto acesso E que elas tenham Que essas mulheres Se sintam representadas Na câmara Muito bom Então é um projeto Que depois eu quero Prazer aqui para você Para a gente Ir conversando Vamos vir pautas Importantes Isso é muito legal Para a gente conhecer Mais a fundo Esse projeto Porque sem dúvida nenhuma As mulheres Elas têm Ocupar o seu espaço Cada dia que passa Nossa presidente A presidente de Câmara Onde é uma mulher A presidente Da câmara passada Era uma mulher No primeiro mandato Era uma mulher Então as mulheres Aqui em Ilha Bela Ocupam o seu espaço E é importantíssimo Que elas ocupem Cada vez mais O seu espaço E infelizmente A nota triste Nessa história É o que você acabou de falar É a violência doméstica Que pela pandemia As pessoas acabam Ficando mais em casa Acontece a violência Não só contra a mulher Mas também contra as crianças Aventura demais O estudo de infelizmente E outras coisas mais Isso não pode acontecer De jeito nenhum A gente tem que Criar um jeito Para que isso não aconteça Isso aí é É, e houve mesmo Esse aumento na pandemia De violência doméstica Muito triste Inclusive eu estou Acompanhando bastante Foi um pedido meu também A casa de proteção Um abrigo Para essas mulheres Que acabam sofrendo violência Dentro das diretrizes A gente colocou O acolhimento O acompanhamento Do agressor Porque normalmente A gente repensa Em políticas públicas Voltadas para a mulher Então a vítima E os filhos Mas a gente precisa Tratar a raiz do problema Que é o agressor Geralmente vem Com o alcoolismo Com a droga Com o machismo também Muito estrutural Que acontece Enfim Esse movimento Elas Ele serve justamente Para isso Para a gente discutir Essas questões Também quero trazer Nos próximos capítulos Uma discussão Sobre o machismo Na política Que é algo Muito real A gente vê Que também Muitas mulheres Têm o machismo De uma maneira estrutural Mais de 50% De mulheres Nós temos Aqui na região Uma vereadora Em Irabela São Sebastião Não temos Nenhuma vereadora Prefeito é homem Caraguatatuba Apenas uma vereadora Iubatuba Nenhuma vereadora Mas uma prefeita mulher Então você soma A quantidade De representantes Nós temos Três apenas Mulheres Aliás Aqui vem Ano de eleição Já falo Desde já Demorou Para o litoral norte Ter um representante Demorou Demorou A gente tem Que ter um representante Nosso Chega de votar Naquele Paracelista Que vem para cá De vez em quando De vez em nunca Pé de volta Nunca mais volta Os deputados Que foram votados Aqui Que dão assistência Como por exemplo Aqui no Xadí Que está sempre Mandando alguma coisa Para pegar dela Beleza O voto vale Mas está na hora De ter um deputado Aqui na região E se for uma deputada Melhor ainda Tem que algumas Mulheres Vamos se candidatar Ano que vem E que a gente Consiga eleger Uma deputada E a gente tem Muito potencial Para isso Eu acho Porque imagina Na Ilha Bela Temos aí 40 mil Abitamentos Tudo bem 20 mil Eleitores Mais ou menos Somados aí A região A gente elege Tranquilamente Um deputado Exato Dependendo do partido Dependendo das multas Partidárias Por que não? Então não vai ali A hora de você usar a cabeça É outra coisa E existe também Em outras cidades Que a pessoa é conhecida E está acabando Vindo voto É possível sim Agora as pessoas Têm que se juntar E ter esse pensamento Vamos votar Com uma pessoa Que é nossa representante Que a gente Deu algum problema Que nem a Ilha Bela Você pega o telefone E fala Deputada E aí Como é que Então Está aí Uma missão de ir em casa Para o eleitor Começar A pensar Nessas coisas Por favor A voto distrital Mas aqui não tem Então que fique Na consciência Das pessoas Para que a gente tenha O último representante nosso Foi o Júnior O filho de Antônio Carlos Antônio Carlos Um amigo Inclusive Contamos com ele Outro dia No Fazendão Adoro bater papo Com o Júnior Porque ele foi o último deputado Ele era suplente Chegou a assumir Na gestão passada Chegou a assumir Há um tempinho Uns dois, três meses Como deputado E mandou muita coisa Aqui do Júnior Mandou muita coisa Então ele tinha A importância De um deputado Aqui Antes dele Teve o pai dele Antônio Carlos Que foi deputado estadual Paulo Julião Quem mais? Eu leio O recinto Então está na hora Do Júnior O seu representante Ou sua Concordo E a Câmara Quais são os projetos Dos seus pares Você falou seus? Já Já falei Os principais É bastante coisa É bastante coisa Aqui se eu fosse Colocar Ia ficar A gente precisaria De várias horas De programa Mas assim A gente até fez Eu acredito que você tem Acompanhado na sessão passada A gente fez essa Prestação de contas E assim Acho que as principais Ações Da Câmara Principalmente em conjunto Porque cada vereador Tem o seu segmento Então eles Prestaram contas Mas eu acredito que Foi o enfrentamento Ao Covid Através dessa comissão De assuntos relevantes Que conta com a presença De vários vereadores Mas ao total Foram encaminhados 190 ofícios Por todos os vereadores 142 indicações E 220 requerimentos As principais ações Que a gente destacou Foi a adesão Ao consórcio de vacinas Que era daquela frente Dos prefeitos Foi um pedido da Câmara O prefeito O ademiu E fez essa adesão A essa intenção de compra Eu estou aqui Acabei de estar falando Eu estou aqui pesquisando No Google Hoje eu me discute Riquem Visa Para mim eu estava Aflito sexta-feira Sim Porque hoje seria O prazo Para a Anvisa aprovar Está aqui O tipo da exame Por exemplo A Anvisa varia Nesta segunda-feira Hoje O pedido de importação Mas até agora Acho que eles não se manifestaram Porque eu não estou vendo Aqui no Google Se ela foi aprovada Ou não Eu também não entendo O porquê da demora Dizem que se ela Se ela se discutir Que é a melhor Que tem Não tem efeito colateral Será que é Pré-ruça Não sei Não sei Que o Anvisa Ajuda a gente Uma coisa que o prefeito Falou É que assim É fácil fazer Comprados usos Você tem que ter o dinheiro E eles não tem Muita dificuldade Na tratativa Exato Enfim Eu também não acompanhei Agora Se houve A relação Provavelmente Não deve ter Saído Se não saía A gente pediu Também a implantação Da barreira sanitária Do controle de acesso Na Baus Foi um pedido Da Câmara Eu não participei Desse pedido Porque eu não estava Na cidade Inclusive Mas foi um pedido Da Câmara E foi aprovado Inclusive no dia seguinte O prefeito O prefeito já Instalou A barreira sanitária Que é essa Que exige o teste Do PCR Feito aos finais de semana Acredito que é uma medida Super importante Pedimos também A vacinação Dos professores E dos profissionais De educação Os professores Já entraram Na escala De vacinação Da prioridade Então estão sendo Vacinados Professores Nesse momento São a que tem A idade acima De 47 anos Pedimos E foi feito Um pedido Pelo vereador Felipe Da sessão itinerante Que é uma sessão Que vai nos bairros Que eu acho Que é extremamente importante Então A ideia é que A cada dois meses Haja essa sessão A gente fez uma apenas Porque daí veio A Casa Vermelha A gente foi na sessão No bairro do Camarão Então É legal que nessa sessão Os munícipes Podem falar Eles se inscrevem Na tribuna Levam demandas específicas Então É bem bacana Agora voltando A fase laranja Provavelmente A gente vai voltar Com as sessões E aí a gente pediu O auxílio emergencial A gente pediu Na verdade Ele é mais amplo Para famílias Que estão em vulnerabilidade Incluímos os autônomos Pedimos pelos ambulantes Enfim Colocamos uma série De classes Para atender Toda a população Houve o projeto Do executivo Para as pessoas Que são beneficiadas Do Bolsa Família Que foi isso Que ele atendeu Não sabemos Se esse pedido Nosso mais amplo Vai ser atendido Mas A gente tem que analisar Também Que a gente está Regredindo Nos casos Pelo menos Em Ilha Bela E a ideia É que o povo Possa trabalhar Então talvez Não haja Tanta mais Essa necessidade Daqui pra frente Ninguém quer Esmoda Ninguém quer Esse tipo de coisa A gente quer Poder trabalhar Só isso E Ilha Bela Graças a Deus Uma cidade Que o turismo Está roubando Mesmo Nessa época Mesmo a planejeção Passado Agora Fomos fazer um passeio Com uns turistas No chamado Domingos Tanta-Cedrango Mas não deu certo Acabei de sair Com o Reginaldo Cupo Meu amigo Que é O Reginaldo Ele é Jornalista O contato Da coleção Eu saí com ele Com a esposa dele Fui fazer uma matéria Pra Folha Fui fazer uma matéria De passeio Foi bacana Mas a gente vê O mar cheio Cheio de lancha Cheio de turista Passeando É um tipo De turismo Que traz dinheiro Pra cidade Não causa Nenhum tipo De problema Em cada um De seus barcos Então o turismo Náutico Ele Aliás Eu não sei Eu esqueci Eu já falo A Tua Nino Como é que está A história Da nossa Marina Pública Se a gente Nós vamos Ser uma Marina Pública Ela tem que aproveitar A natureza Que Deus fez Não tem que Esquentar muito A cabeça Você tem que Um mar maravilhoso Tem um canal Fantástico Então aproveitar Aquela Aquela Aquele curso Que o Mute Máquina 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 Poxa vida Não sei mais de 15 Eu estou escrito lá Os primeiros Eu vou fazer Poxa Deu pra ver Nessa hora Deu pra ver O quanto Que quer trabalhar No ar Então a gente Tem que incentivar Tem que dar cursos De mecânica Cursos pra Fazer pintura Em barcos Cursos pra mexer Com gel Couch Cursos pra Elétrica Tem que fazer isso A nossa vocação É essa E se você conversa Com os jovens Muitos deles Tem essa intenção Realmente De trabalhar Na área náutica É maravilhoso É outra vida Meu irmão Ele trabalha Com isso Há muitos anos Já Um dos meus irmãos Eu tenho dois Mas o Theo Ele mora Na Espanha E trabalha Há muitos anos Enfim Com barco Hoje ele cresceu Muito na produção Foi embora Na história dele Mas ele é Responsável Por analisar Os barcos Então ele trabalha Numa fábrica De iates E aí Quando o barco Vai ser vendido Quando o iate Vai ser vendido Ele pega Esse barco E ele atravessa O oceano Pra ver se o barco Tá em total funcionamento E é Fruto do berço De irabela Começou a trabalhar No iate club Hoje é uma referência Nacional Dentro da área dele Mas assim Você vê O potencial Que ilha bela Tem Pra trabalhar Essas jovens Nessa Nessa área Na obra Essa área Ela não sofreu Com a pandemia As poucas áreas Que não sofreu Com a pandemia Fica a área Na área Hoje você não consegue Comprar um barco Se você vai Na ferrete Você vai hoje Na foca Você não consegue Comprar um barco Você tem que Entrar na fila Você consegue Comprar Mas você não consegue Tirar Não tem ponto de entrega O mercado Tá aquecido Pra caramba Então Vamos aproveitar Vamos usar aquilo Que é nossa Nossa Ah E outra coisa Também Nossa educação natural Exato E vamos Vamos lá Não imagina Acho que mais um projeto Que foi aprovado Foi a suplementação Dos serviços básicos Que foi mais ou menos 250 milhões Então A Câmara aprovou Esse projeto de lei Né E do executivo E várias áreas Foram atingidas Educação Saúde Serviços urbanos Pra melhorar O atendimento E um outro projeto Que eu queria ler Que ainda não está Exatamente Não estou bem Elaborada com ele Mas ele já foi votado E foi aprovado Não sei se era disso Que você estava falando Que é o Foi prorrogado O prazo Pro pagamento Das taxas municipais De ISS E IPTU Isso já foi votado Já foi aprovado Pela Câmara Pela Câmara Então já está Em vigor Aí o município Se desalia Até o setor Responsável Na prefeitura E aí negociar A provocação Do pagamento Dos seus impostos Acho que essa é uma medida Muito importante Porque Às vezes a pessoa Não está tendo dinheiro Nem para Os recursos básicos Imagina para pagamento De impostos extras Essas notícias Que eu passei No início do programa Elas ainda não chegavam A vocês O Toninho descipo aqui Em primeira mão Na verdade Houve até cobrança De munícipes Que estavam assistindo O programa Ele O cara que É antenando Ele sabe A necessidade De fazer Um refim De fazer Uma Foi até Fez um pedido Por um vereador Um ou dois Se eu não me engano Até Me desculpem Os outros Se eu estou Esquecendo de alguém Mas se eu não me engano O vereador Edilson E o vereador Alessandra Benzoar Fizeram Esses dois pedidos Os pedidos semelhantes Super importante Isso vai ser muito legal Isso é importantíssimo Para a população Já deixa eu aproveitar E colocar o pessoal Aqui tem alguns comentários Vamos lá Daniel Marçal Ele diz Boa noite Meu amigo Cacau Hubert Ivone E presidente Diana Almeida Saiba que Precisarei bastante Da nova vereadora Agora Se eu contribuiria Quero muito Parabéns Daniel Marçal Parabéns Ele é um casamento Ah é? Principalmente Eu soube Para a Daniel Marçal Ele é esquisito Mas eu gosto O Cleber disse Que é assim Diz Parece que Cleber Que é parceiro Dessa Ilha Belo Web Ele era parceiro Comigo Na Ilha Belo Ele não durava E com razão Sim E quem não sabe O Cleber é o proprietário Da Linktel E poxa É um sacrifício De você passar Os fios Os cabos De a ótica De repente Tem um caminhão Que não respeita Nada Não respeita a altura Destrói todos os cabos Toda hora O que acontece O cliente fica assim A internet fica xingando O Cleber É uma alegria É um caminhão Que passou Das pessoas Tem que ter noção Você não pode De repente Estar em uma rua Você vem Com um guincho Trazendo um barco Peraí Tem guincho Avisa a fiscalização Pega para acompanhar Você não pode Sair na pesquisa da mel E entrar nas outras Vai ter Isso vai é um pecado Ele me explicou isso Na nossa conversa Exato Tem que Tem que A gente tem perto Todos nós Que ficamos sem internet Quem trabalha Fica sem internet Ele diz o seguinte Salve Cacá Conectado Um abraço A presidente Diana Sucesso nos trabalhos A gente Seguida da Santo Mandos parabéns Para a vereadora Vereador Silvio Boa noite Cacá Ivone Presidente Acompanhando a entrevista E quero parabenizar Pelos serviços À frente Da Casa de Leis Temos nossas pautas E ações Destaco Nesses 100 dias A comissão De assuntos Relevantes Da Covid-19 Indicamos Em conjunto A entrada No consórcio A adesão De vacinas E controle De acesso A barreira sanitária Na balsa Obrigado Por sempre buscar Uma união Paralamentar Apesar das divergências De opiniões Mas isso Enriquece O processo Hashtag Unimos Fazemos mais Aliás Eu tenho reparado Nesse clima Cordial Que existe Hoje Na Câmara Municipal Nas outras Formações De câmara A gente não via Pro contrário Era um Peca pra capa Mas hoje Acho que talvez Vocês todos serem Novos Tirando o O decano Que é o Tiago Vocês Com seus primeiros Mandados São pessoas Que eu já comentei Isso várias vezes Que vocês são pessoas Que não estão lá Doas Todos vocês Tinha um trabalho Social muito bacana E a população Reconheceu Esse trabalho De vocês E na verdade Quando deu o voto Pra vocês Queriam exatamente isso Que esse trabalho Social continuasse E que vocês Expandissem Esse trabalho Social Então tem uma coisa Que liga todos vocês Até o próprio decano O decano também faz Um trabalho social Na área dele A gente sabe Com o pessoal Que às vezes vai preso Não tem noção O doutor Chega Advogado Vai lá De uma ajuda Coisa e tal Então a gente vê Que a penaliza Eu gostei demais Os nove nomes Que estão lá Eu acho que Tem tudo Pra iniciar Uma vida política E se firmar E realmente Fazer um papel No público E todos vocês Têm assim Essa diferença Com outras pessoas Que não estão Além de com ninguém Vocês sempre pensando No próximo Sempre tentando ajudar Então já começou Por ali a formação De uma câmera bacana E com o decorrer da coisa A gente está vendo Que os trabalhos Legislativos Estão sendo benéficos Para a população O que o executivo Manda para vocês Que é boa A população Na hora Você se pumba Põe na você Põe na pauta Para a prova A população Só tem a ganhar Com isso E tem agora Uma pergunta Para te fazer Que é o que Tominho está Preocupadíssimo Muitas pessoas Preocupadas com isso Queria saber Que perto Está A reforma administrativa Sabia que seria Eu queria Não tem como Não perguntar Porque Eu vou dizer Eu falo Com o meu pion Falar com o meu pion Pessoal Eu não vejo Como uma cidade Com a minha vela Não ter Cargos condicionados Ou cargos Diferenciados Dentro da administração Pública Por exemplo Fiscalização Tem que ter um chefe Quer dizer De repente Vai um funcionário Concursado O cara Vai lá Exerce Essa condição De chefia Só que não ganha Nada com isso Não está certo E assim Com outras áreas Da administração pública Então eu acho Que foi um erro Muito bem Que aconteceu No passado Estamos parando O preço disso A administração Está parando O preço A cidade Está parando O preço E não tem como A gente Não torcer Para que A gente cobre Lógico Executivo Que eles mandem Uma reforma 100% Nem da legalidade A gente sabe Os problemas jurídicos Que tem Com a causa Do Covid Eu até agora Não entendei Muito Se realmente Tem a lei Contamentária O 7.3 Que proíbe A criação Isso É de geração De despesa Isso Está complicando a vida E eu sei Que você Como advogada Também nunca vai votar Alguma coisa legal Para depois ter que responder Para o Ministério Público E tem algum E você sabe A improbidade Está aí O presidente Responde Até com seus bens A gente sabe Tudo isso E dá um monte De problema Fala com a gente Como é Antes de falar Sobre isso Eu quero mandar Um abraço Para o Felipe O vereador Dizer que Ele sabe disso Eu admiro muito Ele como pessoa Como vereadora Acho que ele está Desempenhando um papel Brilhante De verdade Na cidade É um vereador Que acompanha A comunidade dele Assiste Sempre que pode E eu quero Deixar assim Um legado Dessa gestão Que é a tentativa De união Da filadora mesmo Independente De sigla Partidária Se sair com o prefeito Que venceu Ou não Acho que a gente Tem que unir Aí os vereadores Para o benefício Da população Então aquilo Que for benéfico Para a população Acho que vale A gente se unir E uma coisa Muito bacana Que tem acontecido É que a gente tem Por exemplo Às vezes a gente Pensa em algo Que vai ser favorável A população Isso tem acontecido Muito na Câmara Eu posso muito bem Chegar e protocolar E fazer um projeto De lei Ou um requerimento E levar Aí a bandeira Sozinha Mas normalmente Quando tem projetos Que são muito bons Os vereadores Os vereadores A reforma administrativa É a necessidade É a gente servir A gente servir A população Servir a população E atender A população Nos seus anseios Com o quadro De funcionários Tão reduzido E com pessoas Que às vezes Não tem motivação Para trabalhar Porque estão ali Com conceitos legais E com todos os cuidados Eu entendo Jurídica Para isso O que é extremamente necessário Então a ideia É quando a reforma vir A gente ter uma conversa No judiciário Com o ministério público Para fazer tudo Dentro da legalidade Eu acho isso legal Você chamaria Será que eles geralmente Eles não gostam De dar opinião Olha, eu tive lá Eu tive conversando Com os promotores Aqui de Ilavela A doutora Paula E o doutor Tiago Uma das pautas Inclusive foi A reforma administrativa E eu senti Uma abertura Muito grande deles Porque eles são Funcionários públicos E eles também Sofrem na perna Como quadro deduzido E a gente tem aí Sei lá Mais de 20 mil processos E poucos funcionários No fórum Para trabalhar Então eles entendem A necessidade De termos Funcionários Nos ajudar Ajudando o setor Mas é lógico Que para isso Existem as limitações Então O que eles disseram É que se tiver Se sido feita Dentro daqueles Preceitos legais E conforme Foi feita As exigências Eles vão ser valorados E assim esperamos Porque na verdade O que ela falou A doutora Paula Comentou assim Olha A nossa ideia Para trabalhar Para a população Se foi bom Para a população Termos mais funcionários Dentro da legalidade Não tem por que A gente ser contra Agora não dá também Para ter exageros Administrativos Mil chefes Dentro de um setor Que tem quatro pessoas E a gente tem Três chefes É Exatamente Então acho que é Mais nesse embasamento Que bom Fico feliz em saber Que os nossos produtores Eles têm essa visão Inteligente Sim Olha O meu amigo Júlio Jolie Ele disse Parabéns Diana Por sua brilhante atuação Há dez anos atrás O prédio mais importante Não podia ser fotografado Por conta das grades Você acha que conseguiu Retirá-las da fachada Quando era a camada municipal E eu entendi A pergunta dele A camada municipal Na verdade O prédio Onde vocês estão É um prédio Que tinha Assim Um folclore Que envolvia Que era a tal Da casa da princesa Que dizem que nunca foi Nunca foi da casa da princesa Mas é A história da boca em cabeça Se está com o sacerdote A gente sabe que não existe Mas tem o folclore Sim E era uma coisa Que na verdade Todo mundo que passava As pessoas Viam para Irabela Aí quando eu estava No tempo Como ela era Como se fala Ela era Madeira Não Ela foi estagiária Ela passou no concurso público Foi estagiária Ela foi muito linda Ela foi estagiária Turismo Ela foi passando Faculdade de turismo E passou em primeiro lugar Inclusive E quando ela ficava Naquelas Esquadadinhas Aquelas Coisinhas Coisinhas Turísticas A vila Chegava Na fio Chegava Então duas coisas Da igreja Uma Onde era a casa da princesa Duas Onde tinha sábado de marquina Duas coisas Que estavam Então a gente sabe Que nunca teve Princesa Mas era Um prédio Que eu acho Que folclore O polo secretário Isso não é Existe E quando A casa da princesa Virou a cama Municipal Esse folclore Morreu Só que não Não precisa Morrer Não Impede Que a cama Não se fala Estrela Não precisa Só que O Júlio Está sempre Naquelas grades Aquele gradinho É novo Não existia Aquele gradinho Tão tempo Atrás E ele Não gosta das grades Eu também acho Muito feio Muito feio Quer dizer Um prédio Tão bonito Com história Com esse folclore Todo Se não tivesse as grades As pessoas Podiam virar Lá nessa foto De filmar Tirar foto Enfim Você acha que é possível Tirar aquelas grades? Então Existe também Uma questão De segurança E da questão Da entrada Que às vezes Não é tão controlada A gente tem ali A gente divide o espaço Com algumas propriedades Privadas Que tem ali dentro Então tem também A questão da segurança Das pessoas Que moram ali dentro Como também Dos próprios vereadores Para evitar De repente Que alguém entre Sem ter um controle De acesso Eu não sei Acredito que não seja Uma medida Que agradaria a todos Tem que ser pensado Eu sou favorável Inclusive A gente ter a Câmara Num bairro mais próximo Porque eu acho que A Câmara é muito distante Do povo A gente tem um centro histórico E um centro comercial Onde tudo acontece Que é o Perequim Eu gostaria Que a Câmara fosse A Câmara é a casa do povo Que a gente estivesse Mais próximo da população Em um lugar mais acessível Porque é um prazer A gente receber as pessoas A gente atender A gente ouvir as demandas Seria algo que Acredito que eu E talvez bastante A maioria dos vereadores Gostaria de estar Mais próxima do povo E aí a gente poder Reviver esse folclore Que até perguntei Semana passada Conversei com a doutora Ivone E falei pra ela Doutora Você participou da história Da Câmara A doutora está 17 anos Na Câmara Eu vou vir para mandar Um abraço para ela E ela falou Olha Diana Sim Eu falei E aí quando você Entrou aqui Tinha móveis Antigos Quadros Ela falou Não Estava abandonado Não tinha nada De histórico Aqui dentro Mas ali poderia ser Um museu Poderia ser um lugar De visitação Da população Enfim Fica aí Uma ideia Porque outro dia A gente falou Em uma reunião De vereadores Acho que Agradaria a população Eu me liguei Com o último No final Do último ano No horário Do período de 2016 Por causa disso Eu não vejo Lógica nenhuma Em se ter Você tem praticamente Três prédios históricos Aqui em Anão Você tem a fazenda Ponta das Cãs Você tem a fazenda Inundada Você tem a casa Da princesa E a cadeia E a cadeia A cadeia E o foro E quando Quando ele comprou Quando o barulho Comprou Aquela propriedade Foi uma briga Foi Nossa Eu me lembro Eu, Santário Dita Na época Essa pergunta Não a última A penúltima Câmara Alguns vereadores Exatamente A gente não queria De forma nenhuma Que a penúltima Câmara Fosse para lá Inclusive Porque um pouco antes A então Presidente da Câmara Tinha comprado Um prédio Que hoje é uma escola Lá na rua do Correio E justamente pensando nisso Que a Câmara tem que estar Perto da população E lá na vila É muito fora de mão Então nós nos pegamos com isso Quando o Márcio Tenório Ganhou a imensão Ele meio que deixou claro Houve uma promessa No Márcio Tenório Que a Câmara Saía de lá Deve ir comprar Um outro prédio E aqui na Na Barra Velha No Periquê Mas Barra Velha É o seu caso E nós fomos Eu fiquei muito feliz Com isso Porque eu penso No turismo Quando chove O turista não tem O dinheiro O que o turista faz? Onde ele pode ir? Ele pode ir no museu Você pode pegar Fazendo dinheiro da Com a posição de Fã Com o Defarte Que dá para sair Faz no museu Pega a Casa da Princesa Faz outro museu Pronto Você tem dois lugares Para o turista Passar o final de semana Então você não tem necessidade De ter a Câmara Municipal Ou num prédio Histórico Histórico Como esse Então eu sou simples Você que está ali Vai ficar bravo Comigo Se pegando Com o Márcio Histórico Mas Essa é a verdade Nós fizemos Temos até Uma audiência pública Sobre isso Eu acho que eu penso E a gente O que que nós A maioria propôs Mesmo sabendo Que não era A Casa da Princesa Mas que fosse Uma restauração Não reforma Uma restauração Do que era Quando ela foi criada Quando ela foi feita Quase cem anos atrás E a partir daí Nós tivéssemos Um espaço Para o Museu da Congada O Museu do Caiçara Poxa Seria muito legal Então fica aqui Toninho Não sei se você Mudou de ideia De lá para cá Passaram quatro anos Mas pensa Num outro prédio Na Barra Velha Parece um terreno Constrói Para ficar em Instituto Curitiba É lindo É maravilhoso Mas seria muito mais legal Usar esse prédio Para fazer Um museu E a Câmara Pode ficar com um lugar Aqui na Barra Velha E com certeza Teria muito mais pessoas Assistindo vocês Assim que puder E a Câmara Talvez nem precisasse Tanto da fazer Fazer a Câmara Bairro a Bairro Porque você está Em um coração Da cidade Então é isso e isso Assim como a Prefeitura Só Exatamente Que eu faço acesso A população Então pode A gente puder Um terreno Na Barra Velha Comprar Desagruir um terreno Construir Até ficar bonitinho Com todos os gabinetes Certinhos Enfim Fica aqui A sugestão Quem sabe Dá certo Vai embora O Guga Monteiro de Carvalho Ele disse Salve Cacá Ivone E a presidente Diana Almeida Muito sucesso Frente ao legislativo De Gabela Estamos juntos Na recuperação Da saúde E do turismo O Guga Esse mais é o Guga? Acho que não Estou tentando ver a foto O Guga Ele é daquele Deixa eu lembrar O nome Ele faz parte É frente Frente do turismo É um órgão Que inclusive É até meio que estatal Que mexe com o turismo Na litoral norte A região Esqueci o nome Eu já aproveito Para convidar ele Para um café Ah, está feito com o Guga O Guga Quando quiser Muito inteligente Muito alternada Trabalhando Nas quatro cidades Fazendo De qualidade Venha E venha Pra Gabela Vale a pena Conversar mesmo Com ele Feliz dele Já foi muito legal O papo Com ele Lucas Diniz Eu quero ele Beijo pra você Boa noite Boa noite Cacar Dorivoni E nossa Presidente Diana Quero destacar aqui A importantíssima Atitude do nosso Prefeito Pelo novo decreto Publicado Na data de hoje Que toma Novas medidas De flexibilização Das atividades Culturais Por sermos Exemplo No combate Ao novo Coronavírus Creio que Essa flexibilização Para um bem Para os artistas De nossa cidade Em nome da BOMIF Deixo meus cumprimentos A todos os ouvintes E aproveitar Para comunicar Que em breve Estaremos retomando As atividades Com todas as medidas E protocolos De higienização Exigidos O Luquinha Ele é regente Da banda Marcial Ilhabela Da fundasse A BOMIF Aliás Parabéns Ilhabela Ela tem O privilégio De ter a BOMIF Nos seus quadros Sim Realmente Eles são maravilhosos Todos os músicos São maravilhosos É muito gostoso Eu acompanho de perto O trabalho deles E acho que É um instrumento Que a gente tem na mão Para tirar os jovens Ainda uma vida social Não tão favorável Ensinar um instrumento Para o jovem Acho que é Muito relevante Estar aqui meu pai Do meu lado Que é muito profissional Então sou suspeita Para falar Mas é extremamente relevante Eu tenho muito contato Com alguns músicos Em especial O Manu Que também faz parte De todo esse movimento Da música Não quero mandar um beijo Para ele Também para o Lucas E me coloco A disposição A inteira disposição De todos os músicos Do Gilabela O que precisarem Nós como Câmara E eu como vereadora Estou Sinto A disposição deles Legal, Diana Bom, estamos chegando Ao final da nossa entrevista Voltando agora Vou voltar a convidar O vereador por semana Que eu vim aqui Justamente Para fazer aquilo Que você citou há pouco Que é a prestação De contas do mandato Legal Eu acredito Ser de extrema importância O homem público Ou a mulher pública Vir, né Um órgão de imprensa E falando diretamente Com os cidadãos Aqueles que votavam Nele, né Ou não Mas afinal Vocês deixavam de ser Vocês deixavam de ser A vereadora de quase 800 pessoas E se tornou a vereadora De 40 mil pessoas Sim, é verdade E eu acredito Que é assim que funciona Tem mais um recado aqui Assim como você Advogada Temos aqui Um advogado grande Um dos maiores Advogados tributaristas Do país Que estava conosco Na quinta-feira Ah, que bacana Foi o teu prazer De entrevistar O doutor Cílian Caipse Que além de ser Um grande advogado É também Um milha-belense De coração Tem um negócio Aqui na ilha Tem a sua pousada E é um dos milha-belenses Que mais aproveita a vida Aqui na cidade Sempre saem com as suas lanches Até uma cara nas margas É coisa mais Tem que cuidar Porque tem aquela lanche É um negócio impressionante E é um cara Que gosta da noite Que gosta De sair Restaurante Ouvir música de qualidade Está na consulta Quinta-feira Que legal Ele diz o seguinte Doutora Diana Boa noite Boa noite KK E espectadores Doutora Na sua visão O grupo de nove vereadores Permite Adequada representatividade Da população Ou é fator De um poder Concentador Então Até aproveito Para mandar Um grande abraço Para o doutor Sidney Ele foi meu chefe Quando eu era procuradora No ano de 2013 A 2015 Na prefeitura E ele foi brilhante No seu tempo De secretariado Dos assuntos jurídicos Da cidade Grande tributarista Inclusive Eu entendo que não Acredito que Da Bela Caberia A gente Ampliar o número De vereadores Porém Existe uma limitação Não só Constitucional Mas também Que faz um cálculo Com base na porcentagem No cálculo Do número De habitantes Então A nossa ainda Não estaria dentro Da possibilidade De aumento Mas é um poder Concentrado É limitador Sim E eu entendo Que mais do que isso A gente precisaria Aumentar o número De auxílio Para esse vereador Porque nós temos Comunidades tradicionais Bairros super afastados E cada vereador Só tem um assessor É muito pouco Então acho que a gente Deveria ter um aumento Isso precisaria passar Por uma reforma Na Câmara também Uma reforma administrativa Da Câmara Para aumentar o número De auxílio Desses vereadores Para que a gente possa Aumentar Ao atendimento Da população E o assessor Pelo entendimento Inclusive do Tribunal De Contas É que o assessor Ele não é Um funcionário Do vereador Ele é um funcionário Da Câmara Então limita muito Porque não necessariamente O assessor Pode ficar saindo Não tem como A gente estar Em todos os lugares Se você está fiscalizando Atendendo uma denúncia Num bairro Afastado Por exemplo Barra Velha Alta O seu assessor Está lá na vila E aí você Identifica aquele problema Precisa ir Numa secretaria Que é competente Para resolver aquele problema E aí você Enfim Uma série de questões Que se você tivesse Mais auxílio Seria muito mais fácil De trabalhar Eu sou super favorável Mas infelizmente A gente encontra Aí Essas questões Legais Que acabam Restringindo A nossa possibilidade Já chegamos A ter Há umas Quatro gestões Atendendo Três assessores Por vereador Três assessores Um vereador De um assessor De rua E os dois internos Eu estava conversando Com um assessor De um deputado Agora Antes de vir para cá E ele estava me dizendo Que o deputado São 21 assessores E aí ele concentra Por exemplo Esse assessor Ele concentra Aqui na região Do litoral sul E do litoral norte Vale do Paraíba E aí cada assessor Fica responsável Por uma região Então eles ficam Todos os dias Da semana E cada dia Em uma cidade E isso se a gente Tivesse aqui A gente teria Assessores no bairro Que poderiam Enfim Arrecadar mais demandas E ajudar o vereador A fiscalizar Ainda mais Diana Há uns dias atrás Se afastou Da câmara Por motivos de saúde E o vereador Suplente Filipe Caranha Acabou assumindo O seu cargo E eu Logicamente Eu gostei muito De ver o Filipe Eu gostaria Que tivesse sido Em outra situação Não Por um afastamento Por motivos de saúde E a cidade Está ótimo Mas eu não posso Deixar As falam de comunidades Tradicionais Não posso deixar De mandar um abraço Para o Filipe Fiquei muito feliz Com a votação Que ele teve De ser suplente E ser esse representante Das comunidades Claro Como a gente falou Hoje Todos os nobres Representam as comunidades Tradicionais Mas é legal Ter alguém de lá Alguém nascido lá Alguém que mora lá Então Fiquei muito feliz Com essa Com essa votação Do Filipe Quando ele assumiu Fique triste Por um lado Porque eu não queria Para você doente Fiquei feliz De outro lado Poder estar Assumindo um lugar Que eu achei Que é muito perecido Geralmente A comunidade tradicional Tem que ter Um representante inato Na Câmara Municipal Então quero Mandar um grande abraço Para a Caranha Parabenizá-lo Por esses dias Que ele esteve Na Câmara E aos votos Que ele teve Fico feliz De ver você Com saúde Você bem Feliz de ter visto Morena Obrigado Que morreu Que está aqui Conosco Você sempre É muito bem-vindo Aqui Você é sempre Nos visitar E a gente vai Aumentando Nossos programas Deu contato Com o nosso jornal Antes era o jornal Às nove Mas eu devia fazer Às oito horas Porque como a gente Tem essa empresinha De passeio de lancha Normalmente Os passeios São às dez horas Então tem que Finalizar o jornal Às nove Para poder Abastecer Se ela já falei Essas coisas todas Então não tem corpo Então eu devia fazer O jornal Às oito às nove Deu o sete Deu a nossa semana Que vem Fazer a plástica dele E a partir daí Estaremos divulgando Todo dia De segunda a sexta Na parte da manhã As notícias da Câmara Estaremos convidando Pessoas Para verem Comentar as notícias Eu acho muito legal Isso daí Em vez de Entrevistar a pessoa Depois a gente ler A notícia E a pessoa Como ela pensa Comenta Na Diana Eu vim aqui Diana Notícia Essa na linha Que você acha Capeta da notícia Eu acho que é bacana Esse formato É uma forma de aproximar A população Na Câmara Do Executivo Eu vejo que seus convidados São sempre Pessoas que estão muito Engajadas O trabalho É importante E isso é muito bacana E eu quero aproveitar E mandar um abraço Também para o Felipe O Felipe é do meu partido Do PL Caminhou com a gente Antes da eleição Inclusive É representante Das comunidades Tradicionais Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Quando pude dar Essa oportunidade Para ele Infelizmente Dessa última vez Por uma questão De entendimento Do Tribunal de Contas Eu resolvi tomar Um pouco mais De cuidado Não fazer o afastamento Do vereador Porque eles entendem Que tem que ser Um afastamento longo Então a partir de um mês E aí o vereador É o suplente É convocado É uma questão De entendimento E cada presidente Tem a sua conduta Eu procuro fazer tudo Dentro da legalidade Então a gente tenta E também Fazer esse contato Com o Tribunal de Contas E dentro dos conformes Mas o Felipe É uma pessoa Muito querida Em nome dele Eu também tenho Um trabalho voltado Para as comunidades Inclusive Mais forte Para o Bonete Quero mandar um abraço Para todos Os munícipes De Ilhabela E aquelas pessoas Que moram no Bonete O Bonete Eu brinco Que o meu círculo É escorpião O meu ascendente É no Bonete Eu faço o seguinte Olha lá Manda um beijo Para a Débora Lá no Bonete Ela sempre assiste Nosso problema Se ela me chama No WhatsApp Comenta Um beijo para a Débora Débora Um beijo para você Não vejo a hora De voltar para o Bonete E a gente combinar De tomar um café Eu quando vou para o Bonete Passeio ali na comunidade Vou em todas as comunidades E falo sempre para eles Vocês não estão precisando De uma vereadora Que mora aqui não Meu pai também Esteve no Bonete Comigo Aí o meu grande sonho De vida É ter uma casinha lá E passar mais tempo Nesse lugar mágico Vejo para vocês todos Saibam que vocês Têm uma representante Aqui no Legislativo Que tem lutado Muito por vocês É isso aí Parabéns Para o Centro Que vem É mais de 100 200 300 dias São 4 anos de mandato Você está apenas no começo São 4 meses De mandato E muito Que vocês têm feito Eu fico feliz E vou deixar O público abrir Os microfones Da IABEL Web Abrir as páginas Do nosso novo portal Que ainda Está assistindo aqui Pelo Facebook Portal da IABEL Web Então estaremos divulgando Tudo que vocês fizerem Lá na Câmara Municipal Que estará chegando Para o nosso release E nós estaremos Publicando Diariamente Fornecendo notícias Sempre atualizadas www.ilhabeloweb.com.br Um novo canal De comunicação Com De IABEL De IABEL Para o Mundo Antes Eu falo Que a IABEL FM Era a sua melhor opção De IABEL Para o Continente Agora eu digo Que é de IABEL Para o Mundo Porque a internet Hoje Quem está lá no Japão O Havaí Na China A China não A China não A China não A internet Mas quem está Nos assistindo No mundo todo Hoje pode acessar A IABEL Web E saber As novidades A que é muito Na morte É de parabéns mesmo Porque o espaço Está lindo Seu programa Continua muito Aconchegante Acho que a população De IABEL Toda acompanha O seu trabalho E muito obrigada Pelo convite Estou sempre à disposição Desejo todo o sucesso No mundo Para vocês Obrigado querida E obviamente Eu e Ivone Desejamos Agora para a mulher O Diana Toda Toda a felicidade Do mundo Para a parabenização Pela mãe maravilhosa Que você é Obrigada E felizes Por termos Uma presidente Na nossa Reconômica Competente Honesta E tão bem Intencionada Com tantas ideias Bacanas Que vão ajudar A cantar Na sua população Obrigada Obrigada mesmo Prazer Moreno Muito obrigado Por ter uma companhia Obrigado 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 Obrigado